Oi, aqui é a Dani do Track de Trapos e eu tô aqui fazendo o unboxing, tô abrindo o pacote do meu Kindle que finalmente chegou, foi encomendado no dia 26 de dezembro, chegou hoje quarta-feira 9 da noite do dia 2 de janeiro de 2013, vamos começar abrindo, é meu presente de Natal que eu ganhei por junho, eu não tenho um estilo, Willow, licença, sai, a Willow veio fazer uma companhia pra gente, ela está tão empolgada com o pacote quanto eu, eu tô realmente muito empolgada, meu primeiro ebookweater, e olha, eles saíram do pacote com o plástico bolha, único e exclusivamente o plástico bolha pra proteger a caixinha do Kindle, e ele tá aqui, olha que lindo, e a gata tá fazendo um escândalo, olha que legal, agora eu vou precisar botar aqui, não tenho estilete, vai na tesoura mesmo, aqui, opa, tem outro lado ali, tô meio cego, tô sem óculos, nem óculos eu consigo colocar, acho que tô emocionado, olha que legal, encomendado no ponto frio, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer agora, eu acho que vou poder arrancar essa parte aqui, é uma pena, ai, tô com medo, deu, ah, que legal, aqui tem o manual, livrinho ensinando tudo, aqui eu vou ler ele, na verdade é bem curtinho, porque ele tem a mesma coisa em milhares de línguas diferentes, é só isso aqui que interessa, porque é só aqui que tá em português, e aqui nós temos, English, Deutsch, espanhol, garantia, termo de garantia, e o cabinho, deixa eu mostrar primeiro o cabinho, cabinho, tá bem pra conectar no computador, o micro USB que conecta no Kindle, e aqui conecta no computador, não tem carregador pra carregar na tomada, tem que comprar separado, e é bem caro, e não tem pra vender no Brasil, então eu tenho que tentar encarregar somente o meu Note, mas não tem problema, e aqui finalmente o Kindle, vamos abrir, vamos abrir, tirar desse plástico e ver como ele é, ele é muito pequeno e muito leve, nossa, e a tela dele é muito engraçada, vamos ligar, ó, tá ligando, tá aparecendo alguma coisa na tá ligando, Kindle, uma pessoinha sentada embaixo da árvore lendo, ele tem cinco botões, um botão que aparece teclado, que voltou pra página inicial, um botão com mais listrins, que eu ainda não sei o que significa, e esse é o tal do joystick com o botão no meio, que é onde eu vou selecionar o texto, selecionar palavras, seguir adiante, aqui do lado tem o botão de voltar e avançar, aqui o botão de avançar e voltar, pra quanto valendo, só clica assim, assim, não estou clicando no momento, ó, apareceu a tela inicial, posso escolher entre alemão, inglês britânico, inglês americano, espanhol, francês, italiano, ou português do Brasil, eu vou escolher português do Brasil, pra facilitar a nossa vida, usar o português do Brasil como seu idioma no dispositivo, ok, e agora ele vai configurar pra ficar tudo em português brasileiro, aqui embaixo tem a entrada do micro USB, o botãozinho de ligar, e só, atrás ele tem uma textura diferente, não marca dele até onde eu posso ver, aqui ele continua configurando, bem-vindo ao Kindle, para comprar livros e usar a maioria dos recursos, você precisa se conectar a uma rede Wi-Fi e registrar o seu Kindle, é possível fazer isso através de algumas etapas curtas, conectar a rede Wi-Fi, é necessário uma conexão, já achei a minha aqui, agora eu preciso da minha senha, eu não sei de qual é a minha senha, então a gente já volta com a senha, já colocada, pronto, tá conectada, tô esperando configurar o Kindle, aqui em cima, tá aparecendo uma rolinha girando freneticamente, tá conectando, conectando, ok, registra o seu Kindle, agora que você está conectado a uma rede Wi-Fi, registra o seu Kindle em uma conta Amazon, para comprar livros e usar outros recursos, usar uma conta Amazon existente, criar uma usando computador, criar uma usando seu computador, usar uma existente, e então, vamos usar a minha conta existente, pronto, já está concluída a minha configuração, agora eu posso escolher entre comprar na loja Kindle, ou pressionar o botão de casinha, botão Home, para acessar a tela inicial, e acessar os itens arquivados, então vou clicar em Home, porque eu não vou comprar nada agora, então aqui ó, tem, guia do usuário, segunda edição, dicionários, vamos ver quais são as línguas dos dicionários, de língua portuguesa, e o Oxford Dictionary of English, muito legal, dois dicionários, tem um, um seja bem-vindo Daniela, apesar de você que não é o ídolo mais vendido no mundo, estamos felizes por você ter se juntado a milhões de pessoas que já leem no Kindle, sugiro que você comece explorando a loja Kindle, que está bem no seu dispositivo, basta tocar o ícone da loja Kindle a partir da sua tela inicial, para começar, você pode ler capítulos iniciais de livros gratuitamente, além de jornais e blogs com períodos gratuitos de duas semanas, compre um livro e ele será baixado sem fios para seu Kindle em menos de um minuto, algo que esperamos que seja incrível e útil para você. caso seja assinante da Amazon Prime, é possível escolher entre mais dinheiro e não é, Harry Potter, locação, proprietário do Kindle, assinante da Amazon Prime, é possível começar esse período gratuito, assinante da Amazon Prime, eu preciso de suas mãos, leitura, obrigado, vou leitura, Jeff Bezos, fundador e CEO da Amazon.com, certo, guia do usuário e itens arquivados, aqui tem a minha biblioteca de coisas que eu já baixei, tem milhares de coisas, setenta e seis coisas, mas, enfim, muitas coisas que eu já baixei no site da Amazon, um monte de livro gratuito, né, porque eu só comprei um até hoje. E tudo isso, volta para a página inicial. Então, é isso, eu ainda tenho muito que desfrutar do Kindle, muitas coisas para aprender sobre ele, e eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing meio desajeitado, mas como é o primeiro, está valendo. Tchau!